Caridade com os criminosos. Elisabeth de França, Havre, 1862. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para o mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina, deve reinar perfeita fraternidade. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, para as quais, desde que se arrependam, serão concedidos o perdão e a misericórdia, como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados, que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque eles quase sempre não conhecem a Deus como o conheceis, e lhe será pedido menos do que a vós. Não julgueis, oh, não julgueis, meus queridos amigos, porque o juízo com que julgardes, pois será aplicado ainda mais severamente. E tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza, mas que o mundo não considera sequer como faltas leves? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com que as acompanhares. Não, não é isso apenas que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência constante e em todas as coisas, para com o vosso próximo. Podeis também praticar esta sublime virtude para muitas criaturas que não necessitam de esmolas, e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo pai. Não façais diferenças entre vós e os infelizes, porque Deus deseja que todos sejam iguais. Não desprezeis a ninguém. Deus permite que os grandes criminosos estejam entre vós para vos servirem de ensinamento. Brevemente, quando os homens forem levados à prática das verdadeiras leis de Deus, esses ensinamentos não serão mais necessários, e todos os espíritos impuros serão dispersados pelos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Deveis a esses de que vos falo, o socorro de vossas preces, eis a verdadeira caridade. Não deveis dizer de um criminoso, é um miserável, deve ser extirpado da terra, a morte que se lhe inflige é muito branda para uma criatura dessa espécie. Não, não é assim que deveis falar. Pensai no vosso modelo, que é Jesus. Que diria ele, se visse esse infeliz ao seu lado? Havia de lastimá-lo, considerá-lo como um doente muito necessitado, e lhe estenderia a mão. Não podeis, na verdade, fazer o mesmo, mas pelo menos, podeis orar por ele, dar-lhe assistência espiritual durante os instantes que ainda deve permanecer na terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração, se orardes com fé. É vosso próximo, como o melhor dentre os homens. Sua alma, transviada e revoltada, foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do Lamaçal, e orai por ele. Lamenê? Um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo, deve-se expor a própria vida. Mas sabe-se que é um malvado, e que se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, apesar disso, arriscar-se para o salvar? Esta é uma questão bastante grave, e que pode, naturalmente, apresentar-se ao Espírito. Responderei, segundo o meu adiantamento moral, desde que se trata de saber se devemos expor a vida, mesmo por um malfeitor. A abnegação é cega. Socorre-se ao inimigo. Deve-se socorrer também ao inimigo da sociedade, numa palavra, a um malfeitor? Credes que é somente a morte que se vai arrebatar esse desgraçado? É talvez toda a sua vida passada. Porque, pensai nisso, nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos momentos da vida, o homem perdido se volta para a sua vida passada, ou melhor, ela se ergue diante dele. A morte, talvez, chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, pois, homens, vós, que a ciência espírita esclareceu, lançai-vos, arrancai-o ao perigo. E então este homem, que teria morrido injuriando-vos, talvez se atire nos vossos braços. Entretanto, não deveis perguntar se ele o fará ou não, mas correr em seu socorro. Pois, salvando-o, obedeceis a essa voz do coração que vos diz. Podeis salvá-lo? Salvai-o. Amai os vossos inimigos. Tendes ouvido o que foi dito. Amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei bem ao que vos odeia e orai pelos que vos perseguem e caminiam para ser desfilhos de vosso Pai, que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuvas sobre justos e injustos. Por que, se não amardes, se não os que vos amam, que recompensa a vez de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudardes somente aos vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Deus, eu vos digo, que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita do que a dos escrivas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. E se vós amais somente aos que vos amam, que merecimento é o que vós tereis? Pois os pecadores também amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que merecimento é o que vós tereis? Porque isto mesmo fazem também os pecadores. E se emprestardes somente àqueles de quem esperais receber, que merecimento é o que vós tereis? Porque também os pecadores emprestam uns aos outros para que se desfaça outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos. Fazei bem e emprestai sem nada a esperar. E tereis muito avultado a recompensa. E sereis filhos do Altíssimo, que faz bem aos mesmos que lhe são ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Se o amor do próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação sublime. Porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Não obstante, geralmente nos equivocamos quanto ao sentido da palavra amor aplicada a esta circunstância. Jesus não entendia ao dizer essas palavras que se deve ter pelo inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão ou por um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que se sabe que nos quer mal. Não se pode ter para com ele as efusões da amizade desde que se sabe que é capaz de abusar delas. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não podem existir os impulsos de simpatia existentes entre aquelas que comungam nos mesmos pensamentos. Não se pode, enfim, ter a mesma satisfação ao encontrar um inimigo que se tem com um amigo. Esse sentimento, por outro lado, resulta de uma lei física, a da assimilação e repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo emite uma corrente fluídica que causa penosa impressão. O pensamento benévolo envolve-nos no efluvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta a aproximação de um inimigo ou de um amigo. Amar aos inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Este preceito parece difícil e até mesmo impossível de se praticar porque, falsamente, supomos que ele prescreve darmos a uns e a outros o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das línguas humanas nos obriga a usarmos a mesma palavra para exprimir formas diversas de sentimentos, a razão deve fazer as diferenças necessárias, segundo os casos. Amar aos inimigos não é, pois, ter por eles uma afeição que não é natural, uma vez que o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira inteiramente diversa que o de um amigo. Mas é não lhes ter ódio nem rancor ou desejo de vingança. É perdoá-los sem segunda intenção e incondicionalmente pelo mal que nos fizeram. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. é desejar-lhes o bem ao invés do mal. É alegrar-nos em lugar de aborrecernos com o bem que os atinge. É estender-lhes a mão prestativa em caso de necessidade. É abster-nos por atos e palavras de tudo o que possa prejudicá-los. É, enfim, pagar-lhes em tudo o mal com o bem sem a intenção de humilhá-los. Todo aquele que assim fizer cumpre as condições do mandamento. Amai aos vossos inimigos. Amar aos inimigos é um absurdo para os incrédulos. Aquele para quem a vida presente é tudo só vê no seu inimigo uma criatura perniciosa a perturbar-lhe o sossego e do qual somente a morte o pode libertar. Daí o desejo de vingança. não há nenhum interesse em perdoar a menos que seja para satisfazer o seu orgulho aos olhos do mundo. Perdoar até mesmo lhe parece em certos casos uma fraqueza indigna da sua personalidade. Se não se vinga nem por isso deixa de guardar rancor e um secreto desejo de fazer o mal. Para o crente e mais ainda para o espírita a maneira de ver é inteiramente diversa porque ele dirige o seu olhar para o passado e o futuro entre os quais a vida presente é um momento apenas. Sabe que pela própria destinação da terra nela devem se encontrar homens maus e perversos que as maldades a que está exposto fazem parte das provas que deve sofrer. O ponto de vista em que se coloca torna-lhe as vicissitudes menos amargas quer venham dos homens ou das coisas. Se não se queixa das provas não deve queixar-se também dos que lhe servem de instrumentos. Se em lugar de lamentar agradece a Deus por experimentá-lo deve também agradecer a mão que lhe oferece a ocasião de mostrar a sua paciência e a sua resignação. Esse pensamento o dispõe naturalmente ao perdão. Ele sente aliás que quanto mais generoso for mais se engrandece aos próprios olhos e mais longe se encontra do alcance dos dardos do seu inimigo. O homem que ocupa no mundo uma posição elevada não se considera ofendido pelos insultos daquele que olha como seu inferior. Assim acontece com aquele que se eleva no mundo moral acima da humanidade material. Compreende que o ódio e o rancor o envelheceriam e o rebaixariam pois para ser superior ao seu adversário deve ter a alma mais nobre maior e mais generosa. Os inimigos desencarnados o espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com os inimigos porque sabe antes de mais nada que a maldade não é o estado permanente do homem mas que decorre de uma imperfeição momentânea e que da mesma forma que a criança se corrige dos seus defeitos o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte só pode livrá-lo da presença material do seu inimigo e que este pode persegui-lo com o seu ódio mesmo depois de haver deixado a terra. Assim a vingança assassina não atinge o seu objetivo mas pelo contrário tem por efeito produzir maior irritação que pode prosseguir de uma existência para outra. Cabia ao espiritismo provar pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível com o mundo invisível que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa pois a verdade é que o sangue conserva o ódio no alentúmulo. Ele dá por conseguinte uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão bem como a máxima de Cristo amai aos vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações mesmo a contragosto. O bom procedimento não dá pelo menos nenhum pretexto a represálias e com ele se pode fazer de um inimigo um amigo antes e depois da morte. Com o mau procedimento ele se irrita e é então que serve de instrumento a justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Pode-se pois ter inimigos entre os encarnados e os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações a que tantas pessoas estão expostas e que representam uma variedade das provas da vida. Essas provas como as demais contribuem para o desenvolvimento e devem ser aceitas com resignação como uma consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não existissem homens maus na terra não haveria espíritos maus ao redor da terra. Se devemos portanto ter indulgência e benevolência para com os inimigos encarnados igualmente as devemos ter para os que estão desencarnados. Antigamente ofereciam-se sacrifícios sangrentos para apaziguar os deuses infernais que nada mais eram do que os espíritos maus. aos deuses infernais sucederam os demônios que são a mesma coisa. O espiritismo vem provar que esses demônios não são mais do que as almas de homens perversos que ainda não se despojaram dos seus instintos materiais que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício dos maus sentimentos ou seja pela caridade e que a caridade não tem apenas o efeito de impedi-los de fazer o mal mas também de induzi-los ao caminho do bem e contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima amai aos vossos inimigos não fica circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente mas integra-se na grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. se alguém te ferir na face direita vós tendes ouvido o que se disse olho por olho e dente por dente eu porém digo-vos que não reajas ao mal se alguém te ferir na tua face direita oferece-lhe também a outra e ao que quer demandar-te em juízo e tirar-te a túnica larga-lhe também a capa e se alguém te obrigar a ir carregando mil passos vai com ele ainda outros mais dois mil dá a quem te pede e não voltes às costas ao que deseja que lhe emprestes. Os preconceitos do mundo a respeito daquilo que se convencionou chamar ponto de honra dão esta suscetibilidade sombria nascida do orgulho e do exagerado personalismo que leva o homem a geralmente retribuir injúria por injúria golpe por golpe o que parece muito justo para aqueles cujo senso moral não se eleva a cima das paixões terrenas. Eis porque dizia a lei mosaica olho por olho e dente por dente mantendo-se em harmonia com o tempo em que Moisés vivia mas veio o Cristo e disse não resistais ao que vos fizer mal mas se alguém te ferir na tua face direita oferece-lhe também a outra. Para o orgulhoso esta máxima parece uma covardia porque ele não compreende que há mais coragem em suportar um insulto que em se vingar e isto sempre por aquele motivo que não lhe permite enxergar além do presente. Deve-se entretanto tomar essa máxima ao pé da letra? Não da mesma maneira que aquela que manda arrancar o olho se ele for causa de escândalo levada às últimas consequências ela condenaria toda a repressão mesmo legal e deixaria o campo livre aos maus que nada teriam a temer não se pondo freio às suas agressões bem logo todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação que é uma lei da natureza nos diz que não devemos entregar de boa vontade o pescoço ao assassino por essas palavras Jesus não proibiu a defesa mas condenou a vingança dizendo-nos para oferecer uma face quando formos batidos na outra disse por outras palavras que o homem deve aceitar com humildade tudo o que tende a reduzir-lhe o orgulho que é mais glorioso para ele ser ferido que ferir suportar pacientemente uma injustiça que cometê-la que mais vale ser enganado que enganar ser arruinado que arruinar os outros isto ao mesmo tempo é a condenação do duelo que nada mais é que uma manifestação do orgulho a fé na vida futura e na justiça de Deus que jamais deixa o mal impune é a única que nos pode dar a força de suportar pacientemente os atentados aos nossos interesses e ao nosso amor próprio eis porque vos dizemos incessantemente voltai os vossos olhos para o futuro quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material menos sereis feridos pelas coisas da terra instruções dos espíritos a vingança gilles olivier paris 1862 a vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens ela é com o duelo um dos derradeiros vestígios daqueles costumes selvagens em que se debatia a humanidade no começo da era cristã por isso a vingança é um índice seguro do atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la portanto meus amigos esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e se afirme espírita vingar-se é ainda vós o sabeis de tal maneira contrário a esse preceito do Cristo perdoai aos vossos inimigos que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita como também não é cristão a vingança é um sentimento tanto mais funesto quanto a falsidade e a beleza são suas companheiras assíduas com efeito aquele que se entrega essa paixão cega e fatal quase nunca se vinga às claras quando é o mais forte precipita-se como uma fera sobre o que considera seu inimigo pois basta vê-lo para que se inflamem a sua paixão a sua cólera e o seu ódio no mais das vezes porém assume uma atitude hipócrita dissimulando no mais profundo do seu coração os maus sentimentos que o animam toma então caminhos escusos seguindo o inimigo na sombra sem que este desconfie e aguarda o momento propício para feri-lo sem perigo ocultando-se vigia-o sem cessar prepara-lhe ciladas odiosas e quando surge a ocasião derrama-lhe o veneno na taça se o seu ódio não chega a esses extremos ataca-o na sua honra e nas suas afeições não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações habilmente espalhadas em todas as direções vão crescendo pelo caminho dessa maneira quando o perseguido aparece nos meios atingidos pelo seu sopro envenenado admira-se de encontrar semblantes frios onde outrora havia rostos amigos e bondosos fica estupefato quando as mãos que procuravam a sua agora se recusam a apertá-la enfim sente-se aniquilado quando os amigos mais caros e os parentes o evitam e se esquivam dele ah o covarde que se vinga dessa forma é cem vezes mais criminoso que aquele que vai direito ao inimigo e o insulta face a face para trás portanto com esses costumes selvagens para trás com esses hábitos de outros tempos todo espírita que pretendesse ter ainda hoje o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa o lema fora da caridade não há salvação mas não me deterei em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita possa jamais ceder ao impulso da vingança mas pelo contrário ao do perdão amai-vos uns aos outros e sereis felizes tratais sobretudo de amar os que vos provocam indiferença ódio e desprezo o Cristo que deveis tornar o vosso modelo deu-vos o exemplo dessa abnegação missionário do amor amou-o até dar o sangue e a própria vida o sacrifício de amar os que vos o trajam e perseguem é penoso mas é isso precisamente o que vos torna superiores a eles se vós os odiásseis como eles vos odeiam não valeríeis mais do que eles é essa a hóstia imaculada que ofereceis a Deus no altar de vossos corações hóstia de agradável fragrância cujos perfumes sobem até ele mas embora a lei do amor nos mande amar indistintamente a todos os nossos irmãos não endurece o coração para os maus procedimentos é essa pelo contrário a prova mais penosa eu sei pois durante minha última existência terrena experimentei essa tortura mas Deus existe e pune nesta e na outra vida os que não cumprem a lei do amor não vos esqueçais meus queridos filhos de que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele o duelo Adolfo Bispo de Algeu 1861 só é verdadeiramente grande aquele que considerando a vida como uma viagem que tem um destino certo não se incomoda com as asperezas do caminho não se deixa desviar nem por um instante da rota certa de olhos fixos no seu objetivo pouco se importa de que os obstáculos e os espinhos da senda o ameacem estes apenas o roçam sem o ferirem e não o impedem de avançar arriscar os dias para vingar uma ofensa é recuar diante das provas da vida é sempre um crime aos olhos de Deus e se não estivesses tão enreados como estáis nos vossos preconceitos seria também uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens é criminoso o homicídio por duelo o que a vossa própria legislação reconhece ninguém tem o direito em caso algum de atentar contra a vida de seu semelhante isso é um crime aos olhos de Deus que vos determinou a linha de conduta nisto mais que em qualquer outra coisa sois juízes em causa própria lembrai-vos de que vos será perdoado segundo tiver desperdoado pelo perdão vos aproximais da divindade porque a clemência é irmã do poder enquanto uma gota de sangue correr na terra pelas mãos dos homens o verdadeiro reino de Deus ainda não terá chegado esse reino de pacificação e de amor que deve banir para sempre o vosso globo a animosidade a discórdia e a guerra então a palavra duelo não mais existirá na vossa língua se não como uma longínqua e vaga recordação do passado os homens não admitirão entre eles outro antagonismo que a nobre rivalidade do bem o duelo santo agostinho o duelo pode sem dúvida em certos casos ser uma prova de coragem física de menosprezo pela vida mas é incontestavelmente uma prova de covardia moral como o suicídio o suicida não tem coragem de enfrentar as necessidades da vida o duelista não a tem para suportar as ofensas Cristo não vos disse que há mais honra e coragem em oferecer a face esquerda a quem vos feriu a direita do que em se vingar de uma injúria Cristo não disse a Pedro no jardim das oliveiras em bainha de novo tua espada pois aquele que mata pela espada perecerá pela espada por essas palavras Jesus não condenou o duelo para sempre com efeito meus filhos que coragem é essa que brota de um temperamento violento pletórico e furioso bramindo a primeira ofensa onde está a grandeza de alma daquele que a menor injúria quer lavá-la em sangue mas que trema porque sempre do fundo da sua consciência uma voz lhe gritará Caim Caim que fizeste de teu irmão e ele responderá foi necessário sangue para salvar minha honra mas a voz replicará quiseste salvá-la perante os homens nos breves instantes que te restavam na terra e não pensaste em salvá-la perante Deus pobre louco que de sangue não vos pediria então o Cristo por todos os ultrajes que lhe tem desfeito não somente o feristes com os espinhos e a lança não somente o erguestes num madeiro infamante mas ainda em meio de sua agonia pôde ele ouvir as zombarias que lhe prodigalizastes que reparações vos pediu ele depois de tantos ultrajes o último gemido do cordeiro foi uma prece pelos seus algozes oh como ele perdoai e orai pelos que vos ofendem amigos lembrai-vos deste preceito amai-vos uns aos outros e então ao golpe do ódio respondereis com um sorriso e ao ultraje com perdão o mundo sem dúvida se erguerá furioso e vos chamará de covarde erguei a fronte bem alto e mostrai então que a vossa fronte também não recearia ser coroada de espinhos a exemplo do Cristo mas que a vossa mão não quer participar de um assassinato autorizado podemos dizer por uma falsa aparência de honra que nada mais é senão orgulho e amor próprio ao criar-vos Deus vos deu o direito de vida e de morte uns sobre os outros? não pois só deu esse direito à natureza para se reformar e se refazer mas a vós nem sequer permitiu dispor-des de vós mesmos como o suicida o duelista estará marcado de sangue quando comparecer perante Deus e a um como ao outro o soberano juiz reserva rudes e longos castigos se ameaçou com a sua justiça a aqueles que dizem raca a seus irmãos quanto mais severa não será a pena reservada a aquele que comparecer diante dele com as mãos sujas do sangue de um irmão o duelo como o que outrora se chamava juízo de Deus é uma dessas instituições bárbaras que ainda regem a sociedade que diriais entretanto se vísseis os dois antagonistas mergulharem na água fervente ou sujeitarem-se ao contato do ferro em brasa para decidir a sua disputa dando razão ao que melhor se saísse da prova chamareis de insensatos a esses costumes pois o duelo é ainda pior que tudo isso para o duelista emérito é um assassinato cometido a sangue frio com toda a premeditação desejada porque está seguro do golpe que irá desferir para o adversário quase certo de sucumbir em virtude de sua fraqueza e de sua inabilidade é um suicídio cometido com a mais fria reflexão bem sei que muitas vezes procura-se evitar essa alternativa igualmente criminosa recorrendo-se ao azar mas isso não é embora sob outra forma uma volta ao juízo de Deus da idade média e lembre-se que naquela época era-se infinitamente menos culpado o próprio nome de juízo de Deus revela uma fé ingênua é verdade mas sempre uma fé na justiça de Deus que não poderia deixar sucumbir um inocente enquanto no duelo tudo se entrega à força bruta de tal maneira que é frequente sucumbir o ofendido ó estúpido amor próprio tola vaidade e louco orgulho quando sereis substituídos pela caridade cristã pelo amor do próximo e a humildade de que o Cristo nos deu o exemplo e o ensino somente então desaparecerão esses preconceitos monstruosos que ainda dominam os homens e que as leis são impotentes para reprimir porque não é suficiente proibir o mal e prescrever o bem é necessário que o princípio do bem e o horror do mal estejam no coração do homem Francisco Xavier Bordel 1861 que pensarão de mim dizeis frequentemente se me recusar a reparação que me pedem ou se eu não a pedir aquele que me ofendeu os loucos como vós os homens atrasados os censurarão mas os esclarecidos pela flama do progresso intelectual e moral dirão que agis segundo a verdadeira sabedoria refleti um pouco por uma palavra dita muitas vezes sem intenção ou inteiramente inofensiva por um de vossos irmãos vosso orgulho se fere respondeis de maneira áspera e a provocação está feita antes de chegar o momento decisivo perguntais se estáis agindo como cristão que contas prestareis à sociedade se aprivardes de um de seus membros pensai no remorso de haver roubado a uma mulher o seu marido a mãe o seu filho aos filhos o pai e com ele o seu sustento certamente aquele que ofendeu deve uma reparação mas não é muito mais honroso dá-la espontaneamente reconhecendo os seus erros do que expor a vida daquele que tem direito de queixar-se quanto ao ofendido convém o que pode às vezes sentir-se gravemente atingido seja na sua própria pessoa seja em relação aos que lhe são caros não é somente o amor próprio que está em causa o coração foi magoado e ele sofre mas além de ser estúpido jogar a vida contra um miserável capaz de infâmias mesmo que mate a este por acaso a afronta não subsiste seja qual for o sangue derramado não provocará maior alarde sobre um fato que se falso deve desaparecer por si mesmo e se verdadeiro deve ocultar-se no silêncio só restaria pois a satisfação da vingança praticada triste satisfação que frequentemente já nesta vida deixa causticantes remorsos e se for o ofendido quem sucumbe onde está a reparação quando a caridade for a regra de conduta dos homens eles conformarão os seus atos e as suas palavras a esta máxima não faças aos outros o que não queres que os outros te façam então sim desaparecerão todas as causas de discórdias e com elas as causas dos duelos e das guerras que são duelos entre povos agostinho bordel 1861 o homem do mundo o homem feliz que por uma palavra ofensiva um motivo fútil joga a vida que Deus lhe deu e joga a vida do seu semelhante que só pertence a Deus esse é cem vezes mais culpado que o miserável que levado pela cobiça e às vezes pela necessidade introduz-se numa casa para roubar e mata o que tenta impedi-lo porque este é quase sempre um homem sem educação com imperfeitas noções do bem e do mal enquanto o duelista pertence geralmente a classe mais esclarecida um mata brutalmente o outro com método e cortesia o que faz a sociedade desculpá-lo acrescento mesmo que o duelista é infinitamente mais culpado que o infeliz que cedendo a um sentimento de vingança mata num momento de desespero o duelista não tem por desculpa o arrastamento da paixão porque entre o insulto e a reparação sempre há tempo de refletir ele age pois fria e premeditadamente tudo é calculado e estudado para matar com segurança o seu adversário é verdade que expõe também a sua vida e é isso que justifica o duelo aos olhos do mundo que o considera como ato de coragem e desapego à vida mas haverá realmente coragem quando se está seguro de si mesmo o duelo resto dos tempos de barbárie quando a lei era o direito do mais forte desaparecerá com uma apreciação mais sã do verdadeiro problema da honra à medida que o homem adquirir uma fé mais ardente na vida futura os duelos se tornam cada vez mais raros e se ainda vemos de tempos em tempos dolorosos exemplos o seu número não pode ser comparado ao de outrora um homem não saía de casa antigamente sem prever um encontro tomando sempre as precauções necessárias um sinal característico dos costumes do tempo e dos povos era o uso do porte habitual ostensivo ou disfarçado de armas ofensivas e defensivas a abolição desse uso revela o abrandamento dos costumes e é curioso seguir-se a sua graduação desde a época em que os cavaleiros só saiam com armaduras de ferro e de lança em punho até o simples uso da espada que depois se tornou mais num ornamento num acessório de uniforme do que arma agressiva outro sinal do abrandamento dos costumes é que antigamente os combates pessoais se davam em plena rua diante da turba que se afastava para deixar livre o campo e hoje se ocultam a morte de um homem é hoje um acontecimento que provoca comoção antigamente não se lhe dava atenção o espiritismo extinguirá esses derradeiros vestígios da barbárie ao inculcar nos homens o senso da caridade e da fraternidade capítulo décimo terceiro que a mão esquerda não saiba o que faz a direita fazer o bem sem ostentação guardai-vos não façais as vossas boas obras diante dos homens com o fim de ser desvistos por eles de outra sorte não tereis a recompensa da mão de vosso pai que está nos céus quando pois das a esmola não faças tocar a tombeta diante de ti como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem honrados dos homens em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa mas quando das a esmola não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita para que a tua esmola fique escondida e teu pai que vê o que faz em segredo te pagará e depois que Jesus desceu do monte foi muita gente do povo que o seguiu e eis que vindo um leproso o adorava dizendo se tu queres senhor bem me podes limpar e Jesus estendendo a mão tocou pois eu quero fica limpo e logo ficou limpa toda a sua lepra vê não o digas a alguém mas vai mostra-te ao sacerdote e faze a oferta que ordenou Moisés para lhe servir de testemunho a eles fazer o bem sem ostentação tem grande mérito esconder esconder a mão que dá é ainda mais meritório é o sinal incontestável de uma grande superioridade moral porque para ver as coisas de mais alto que o vulgo é necessário fazer abstração da vida presente e identificar-se com a vida futura é necessário numa palavra colocar-se acima da humanidade para renunciar a satisfação do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus aquele que preza mais a aprovação dos homens que a de Deus prova que tem mais fé nos homens que em Deus e que a vida presente é para ele mais do que a vida futura ou até mesmo que não crê na vida futura se ele diz o contrário age entretanto como se não acreditasse no que diz quantos há que só fazem um benefício com esse de que o beneficiado o proclame sobre os telhados que darão uma grande soma à luz do dia mas escondidos não dariam sequer uma moeda foi por isso que Jesus disse os que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa com efeito aquele que busca a sua glorificação na terra pelo bem que faz já se pagou a si mesmo Deus não lhe deve nada só lhe resta a receber a punição do seu orgulho que a mão esquerda não saiba o que faz a direita é uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta mas se existe a modéstia real também existe a falsa modéstia o simulacro da modéstia pois há pessoas que escondem a mão tendo o cuidado de deixar perceber que o fazem indigna paródia das máximas do Cristo se os benfeitores orgulhosos são depreciados pelos homens que não lhes acontecerá perante Deus eles também já receberam a sua recompensa na terra foram vistos estão satisfeitos de terem sido vistos é tudo quanto terão qual será então a recompensa do que faz pesar os seus benefícios sobre o beneficiado que lhe exige de qualquer maneira testemunhos de reconhecimento que lhe faz sentir a sua posição ao exaltar o preço dos sacrifícios que suportou por ele oh para esse não há nem mesmo a recompensa terrena porque está privado da doce satisfação de ouvir bendizerem o seu nome o que é um primeiro castigo para o seu orgulho as lágrimas as lágrimas que estanca em proveito da sua vaidade em lugar de subirem ao céu recaem sobre o coração do aflito para ulcerá-lo o bem que faz não lhe aproveita desde que o censura porque todo benefício exprobado é moeda alterada que perdeu o valor o benefício sem ostentação tem duplo mérito além da caridade material constitui caridade moral pois contorna a suscetibilidade do beneficiado fazendo-o aceitar o obsequio sem lhe ferir o amor próprio e salvaguardando a sua dignidade humana pois há quem aceite um serviço mas recuse a esmola converter um serviço em esmola pela maneira porque é prestado é humilhar o que o recebe a verdadeira caridade ao contrário é delicada e habilidosa para dissimular o benefício e evitar até as menores possibilidades de melindre porque todo choque moral aumenta o sofrimento provocado pela necessidade ela sabe encontrar palavras doces e afáveis que põem o beneficiado à vontade diante do benfeitor enquanto a caridade orgulhosa o humilha o sublime da verdadeira generosidade está em saber o benfeitor inverter os papéis encontrando um meio de parecer ele mesmo agradecido àquele a quem presta o serviço eis o que querem dizer essas palavras que a mão esquerda não saiba o que faz a direita os infortunios ocultos nas grandes calamidades a caridade se agita e vêem-se generosos impulsos para reparar os desastres mas ao lado desses desastres gerais há milhares de desastres particulares que passam desapercebidos de pessoas que jazem no miserável catre sem se queixarem são esses os infortunios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que venham pedir assistência quem é aquela senhora de ar distinto detrás de simples mas bem cuidados seguida de uma jovem que também se veste modestamente entra numa casa de aspecto miserável onde sem dúvida é conhecida pois a porta é saudada com respeito para onde vai sobe até a água furtada lá vive uma mãe de família rodeada pelos filhos pequenos a sua chegada a alegria brilha naqueles rostos emagrecidos é que ela vem acalmar todas as suas dores traz o necessário acompanhado de suaves e consoladoras palavras que fazem aceitar a ajuda sem constrangimento pois esses infortunados não são profissionais da medicância o pai se encontra no hospital e durante esse tempo a mãe não pode suprir as necessidades graças a ela essas pobres crianças não sofrerão nem frio nem fome irão a escola suficientemente agasalhadas e no seio da mãe não faltará o leite para os menorzinhos se uma entre elas adoece não lhe repugnará prestar-lhe os cuidados materiais dali seguirá para o hospital levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo quanto a sorte da família na esquina uma carruagem à espera verdadeiro depósito de tudo que vai levar aos protegidos que visita sucessivamente não lhes pergunta pela crença nem pelas opiniões porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus fim da visita ela diz a si mesma comecei bem o meu dia qual é o seu nome onde mora ninguém o sabe para os infelizes tem um nome que não revela ninguém mas é o anjo da consolação e à noite um conserto de bênção se eleva por ela ao criador católicos judeus protestantes todos a bendição dizem por que se veste tão simplesmente para não ferir a miséria com seu luxo por que se faz acompanhar da filha adolescente para lhe ensinar como se deve praticar a beneficência a filha também quer fazer a caridade mas a mãe lhe diz que podes dar minha filha se nada tens de teu se te entrego alguma coisa para dares aos outros que mérito terás serei eu na verdade quem farei a caridade e tu quem terás o mérito isso não é justo quando formos visitar os doentes ajudar-me-ás a cuidar deles pois dar-lhes cuidados é dar alguma coisa isso não te parece o suficiente nada mais simples aprende a fazer costuras úteis e assim confeccionarás roupinhas para essas crianças podendo dar-lhes alguma coisa de ti mesma é assim que esta mãe verdadeiramente cristã vai formando sua filha na prática das virtudes ensinadas pelo Cristo é espírita que importa para o meio em que vive é a mulher do mundo pois sua posição o exige mas ignoram o que ela faz mesmo porque não lhe interessa outra aprovação que a de Deus e da sua própria consciência um dia porém uma circunstância imprevista leva a sua casa uma de suas protegidas para lhe oferecer trabalhos manuais disse-lhe ela não contes a ninguém assim falava Jesus o óbulo da viúva e estando Jesus assentado de fronte de onde era o gasofilácio observava ele de que modo deitava o povo ali o dinheiro e muitos que eram ricos deitavam com mão larga e tendo chegado uma pobre viúva lançou duas pequenas moedas que importavam um real e convocando seus discípulos lhes disse na verdade vos digo que mais contribuiu esta pobre viúva do que todos os outros que deitaram no ofertório porque todos os outros deram do que tinham na sua abundância porém esta deu da sua mesma indigência tudo o que tinha e tudo o que lhe restava para seu sustento muita gente lamenta não poder fazer todo o bem que desejaria por falta de recursos e se querem a fortuna dizem é para bem aplicá-la a intenção é louvável sem dúvida e pode ser muito sincera de parte de alguns mas o seria de parte de todos assim completamente desinteressados não haverá os que inteiramente embenhados em beneficiar os outros se sentirão bem de começar por si mesmos concedendo-se mais algumas satisfações um pouco mais do supérfluo que ora não tem para dar aos pobres apenas o resto este pensamento oculto talvez dissimulado mas que encontrariam no fundo do coração se o sondassem anula o mérito da intenção pois a verdadeira caridade faz antes pensar nos outros que em si mesmo o sublime da caridade nesse caso seria procurar cada qual no seu próprio trabalho pelo emprego de suas forças de sua inteligência de sua capacidade os recursos que lhe faltam para realizar suas intenções generosas nisso estaria o sacrifício mais agradável ao senhor mas infelizmente a maioria sonha com meios fáceis de se enriquecer de um golpe e sem sacrifícios correndo atrás de quimeras como a descoberta de tesouros uma oportunidade favorável o recebimento de heranças inesperadas e assim por diante que dizer dos que esperam encontrar para os secundar nessas buscas auxiliares entre os espíritos é evidente que eles nem conhecem nem compreendem o sagrado objetivo do espiritismo e menos ainda a missão dos espíritos aos quais Deus permite comunicarem-se com os homens mas justamente por isso são punidos pelas decepções aqueles cuja intenção é desprovida de qualquer interesse pessoal devem consolar-se de sua impotência para fazer o bem que desejariam lembrando que o óbulo do pobre que o tira da sua própria privação pesa mais na balança de Deus que o ouro do rico que dá sem privar-se de nada seria grande a satisfação sem dúvida de poder socorrer largamente a indigência mas se isso é impossível é necessário submeter-se a fazer o que se pode aliás não é somente com o ouro que se pode enxugar as lágrimas e não devemos ficar inativos por não o possuirmos aquele que deseja sinceramente tornar-se útil para os seus irmãos encontra mil ocasiões de fazê-lo que as procure e as encontrará se não for de uma maneira será de outra pois não há uma só pessoa no livre gozo de suas saculdades que não possa prestar algum serviço dar uma consolação amenizar um sofrimento físico ou moral tomar uma providência útil na falta de dinheiro não dispõe cada qual do seu esforço do seu tempo do seu repouso para oferecer um pouco aos outros isso também é a esmola do pobre o óvulo da viúva convidar os pobres e estropiados dizia mais ainda ao que eu tinha convidado quando deres algum jantar ou alguma ceia não chames nem teus amigos nem teus irmãos nem teus parentes nem teus vizinhos que forem ricos para que não aconteça que também eles te convidem a sua vez e te paguem com isso mas quando deres algum banquete convida os pobres os aleijados os coxos e os cegos e serás bem-aventurado porque esses não tem com o que te retribuir mas certeá isso retribuído na ressurreição dos justos tendo ouvido estas coisas um dos que estavam à mesa disse para Jesus bem-aventurado que comer o pão no reino de Deus quando fizeres um banquete disse Jesus não convides os teus amigos mas os pobres e os estropiados essas palavras absurdas se as tomarmos ao pé da letra são sublimes quando procuramos entender-lhes o espírito Jesus não poderia ter querido dizer que em lugar dos amigos fosse necessário reunir à mesa os mendigos da rua sua linguagem era quase sempre figurada e para os homens incapazes de compreender os tons mais delicados do pensamento precisava usar de imagens fortes que produzissem o efeito de cores berrantes o fundo de seu pensamento se revela por essas palavras e serás bem-aventurado porque esses não tem com o que te retribuir o que vale dizer que não se deve fazer o bem com vistas a retribuição mas pelo simples prazer de fazê-lo para tornar clara a comparação disse convida os pobres para o teu banquete pois sabes que eles não podem te retribuir e por banquete é necessário entender não propriamente a refeição mas a participação na abundância de que desfrutas essas palavras podem também ser aplicadas em sentido mais literal quantos só convidam para sua mesa os que podem como dizem honrá-los ou retribuir-lhes o convite outros pelo contrário ficam satisfeitos de receber parentes ou amigos menos afortunados que todos possuem essa é por vezes a maneira de ajudá-los disfarçadamente esses sem ir buscar os cegos e os estropiados praticam a máxima de Jesus se o fazem por benevolência sem ostentação e se sabem disfarçar o benefício com sincera cordialidade instruções dos espíritos a caridade material e a caridade moral irmã rosália amêmonos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fosse feito toda religião toda moral se encerram nestes dois preceitos se eles fossem seguidos no mundo todos seriam perfeitos não haveria ódios nem ressentimentos direi mais ainda não haveria pobreza porque do supérfluo da mesa de cada rico quantos pobres seriam alimentados e assim não mais se veriam nos bairros sombrios em que vivi na minha última encarnação pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo ricos pensai um pouco em tudo isso ajudai o mais possível aos infelizes dai para que Deus vos retribua um dia o bem que houver desfeito para encontrardes ao sair de vosso invólogo terrestre um cortejo de espíritos reconhecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz se pudesseis saber a alegria que provei ao encontrar no além aqueles a quem beneficiei na minha última vida terrena amai pois ao vosso próximo amai-o como a vós mesmos pois já sabeis agora que o desgraçado que repelis talvez seja um irmão um pai um amigo que afastais para longe e então qual não será o vosso desespero ao reconhecê-lo depois no mundo dos espíritos quero que compreendais bem o que deve ser a caridade moral que todos podem praticar que materialmente nada custa e que não obstante é a mais difícil de se pôr em prática a caridade moral consiste em vos suportar de uns aos outros o que menos fazeis neste mundo inferior em que estás momentaneamente encarnados há um grande mérito acreditai em saber calar para que outro mais tolo possa falar isso também é uma forma de caridade saber fazer-se de surdo quando uma palavra irônica escapa de uma boca habituada acaçoar não ouvir o sorriso desdenhoso com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se julgam superiores a vós quando na vida espírita a única verdadeira estão às vezes muito abaixo eis um merecimento que não é de humildade mas de caridade pois não se incomodar com as faltas alheias é caridade moral essa caridade entretanto não deve impedir que se pratique a outra pelo contrário pensai sobre tudo que não deveis desprezar o vosso semelhante lembrai-vos de tudo que vos tenho dito é necessário lembrar incessantemente que o pobre repelido talvez seja um espírito que vos foi caro e que momentaneamente se encontra numa posição inferior a vossa reencontrei um dos pobres do vosso mundo a quem pude por felicidade beneficiar algumas vezes e ao qual tenho agora de pedir por minha vez recordai-vos de que Jesus disse que somos todos irmãos e pensai sempre nisso antes de repelir diz o leproso ou o mendigo a Deus pensai naqueles que sofrem e orai um espírito protetor leão 1860 meus amigos tenho ouvido muitos de vós dizerem como posso fazer a caridade se quase sempre não tenho sequer o necessário a caridade meus amigos se faz de muitas maneiras podeis fazê-la em pensamento em palavras e em ações em pensamento orando pelos pobres abandonados que morreram sem terem sequer vivido uma prece de coração os alivia em palavras dirigindo aos vossos companheiros alguns bons conselhos dizei aos homens amargurados pelo desespero e pelas privações que blasfemam do nome do altíssimo eu era como vós eu sofria sentia-me infeliz mas acreditei no espiritismo e vede agora sou feliz aos anciãos que vos disserem é inútil estou no fim da vida morrerei como vivi respondei a justiça de Deus é igual para todos lembrai-vos dos trabalhadores da última hora às crianças que já viciadas pelas más companhias perdem-se nos caminhos do mundo prestes a sucumbir às suas tentações dizei Deus vos vê meus caros pequenos e não temei repetir frequentemente essas doces palavras que acabarão por geminar nas suas jovens inteligências e em lugar de pequenos vagabundos fareis delas verdadeiros homens essa é também uma forma de caridade muitos de vós dizem ainda oh somos tão numerosos na terra que Deus não pode ver-nos a todos escutai bem isto meus amigos quando estáis no alto de uma montanha vosso olhar não abarca os bilhões de grãos de areia que a cobrem pois bem Deus vos vê da mesma maneira e ele vos deixa o vosso livre arbítrio como também deixais esses grãos de areia ao sabor do vento que os dispersa com a diferença que Deus na sua infinita misericórdia pôs no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante que se chama consciência ouvia que ela só vos dará bons conselhos por vezes conseguis entorpecê-la opondo-lhe o espírito do mal e então ela se cala mas ficais seguros de que a pobre relegada se fará ouvir tão logo a deixar desperceber a sombra do remorso ouvia interrogaia e frequentemente sereis consolados pelos seus conselhos meus amigos a cada novo regimento o general entrega uma bandeira eu vos dou esta máxima do Cristo amai-vos uns aos outros praticai esta máxima reuni-vos todos em torno desta bandeira e dela recebereis a felicidade e a consolação a beneficência Adolfo Bispo de Algeu a beneficência meus amigos vos dará neste mundo os gozos mais puros e mais doces as alegrias do coração que não são perturbadas nem pelos remorsos nem pela indiferença ó pudesseis compreender tudo que encerra de grande e de agradável a generosidade das belas almas esse sentimento que faz que se olhe os outros com o mesmo olhar voltado para si mesmo e que se desvista com alegria para vestir a um irmão pudesseis meus amigos ter apenas a doce preocupação de fazer aos outros felizes quais as festas mundanas que se podem comparar a estas festas jubilosas quando representantes da divindade levais a alegria a essas pobres famílias que da vida só conhecem as vicissitudes e as amarguras quando vedes esses rostos macilentos brilharem subitamente de esperança porque desprovidos de pão esses infelizes e seus filhos ignorando que viver é sofrer gritavam choravam e repetiam estas palavras que como finos punhais penetravam o coração materno tenho fome ó compreendei quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria onde momentos antes só havia desespero compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos ide ide ao encontro do infortúnio ao socorro das misérias ocultas sobretudo que são as mais dolorosas ide meus bem amados e lembrai-vos destas palavras do salvador quando vestir diz a um destes pequeninos pensai que é a mim que o fazeis caridade palavra sublime que resume todas as virtudes és tu que deves conduzir os povos a felicidade ao praticar-te eles estarão semeando infinitas alegrias para o próprio futuro e durante o seu exílio na terra serás para eles a consolação o antegoço das alegrias que mais tarde desfrutarão quando todos reunidos se abraçarem no seio do Deus de amor foste tu virtude divina que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que gozei na terra possam os meus irmãos encarnados crer na voz do amigo que lhes fala e lhes diz é na caridade que deveis procurar a paz do coração o contentamento da alma o remédio para as aflições da vida oh quando estiveres a ponto de acusar a Deus lançai um olhar para baixo e vereis quantas misérias a aliviar quantas pobres crianças sem família quantos velhos sem uma só mão amiga para os socorrer e fechar-lhes os olhos na hora da morte quanto bem a fazer oh não reclamai antes agradecei a Deus e prodigalizai a mancheias a vossa simpatia o vosso amor o vosso dinheiro a todos os que deserdados dos bens deste mundo definham no sofrimento e na solidão colhereis neste mundo alegrias bem suaves e mais tarde somente Deus o sabe são vicente de paulo paris 1858 sede bons e caridosos eis a chave dos céus que tendes nas mãos toda a felicidade eterna se encerra se encerra nesta máxima amai-vos uns aos outros a alma não pode elevar-se às regiões espirituais se não pelo devotamento ao próximo não encontra felicidade e consolação se não nos impulsos da caridade sede bons amparai os vossos irmãos estirpai a horrível chaga do equismo cumprido esse dever o caminho da felicidade eterna deve abrir-se para vós aliás quem dentre vós não sentiu o coração pulsar crescer sua alegria interior ao relato de um belo sacrifício de uma obra de pura caridade se buscásseis apenas o deleite de uma boa ação estaria sempre no caminho do progresso espiritual exemplos não vos faltam o que falta é a boa vontade sempre rara vede a multidão de homens de bem de que a vossa história evoca piedosas lembranças o Cristo não vos disse tudo que se refere a essas virtudes de caridade e amor porque deixaste de lado os seus divinos ensinamentos porque fechar os ouvidos as suas divinas palavras o coração as suas doces máximas eu desejaria que se votasse mais interesse mais fé às leituras evangélicas mas abandona-se esse livro considerado como texto quimérico mensagem cifrada deixa-se no esquecimento esse código admirável vossos males proveem do abandono voluntário desse resumo das leis divinas leia depois essas páginas ardentes sobre a abnegação de jesus e meditai-as homens fortes armai-vos homens fracos fazei da vossa doçura da vossa fé as vossas armas tende mais persuasão e mais constância na propagação de vossa doutrina é apenas um encorajamento que vimos dar-vos e é para estimular o vosso zelo e as vossas virtudes que deus permite a nossa manifestação mas se quisesseis bastaria a ajuda de deus e da vossa própria vontade pois as manifestações espíritas se produzem somente para os que tem os olhos fechados e os corações indóceis a caridade é a virtude fundamental que deve sustentar o edifício das virtudes terrenas sem ela as outras não existiriam sem a caridade nada de esperar uma sorte melhor nenhum interesse moral que nos guie sem a caridade nada de fé pois a fé não é mais do que um raio de luz pura que faz brilhar uma alma caridosa a caridade é a âncora eterna de salvação em todos os mundos é a mais pura emanação do criador é a sua própria virtude que ele transmite a criatura como pretender desconhecer esta suprema bondade qual seria o coração suficientemente perverso para assim pensando sufocar em si e depois expulsar este sentimento inteiramente divino qual seria o filho bastante mal para revoltar-se com essa doce carícia a caridade não ousarei falar daquilo que fiz porque os espíritos também tem o pudor de suas obras mas considero a que iniciei como uma das que mais devem contribuir para o alívio de vossos semelhantes vejo frequentemente os espíritos pedirem por missão continuar a minha tarefa eu os vejo minhas doces e queridas irmãs no seu piedoso e divino ministério eu os vejo praticar a virtude que vos recomendo com toda a alegria que essa existência de abnegação e sacrifícios proporciona é uma grande felicidade para mim ver quanto se enobrece o seu caráter quanto a sua missão é amada e docemente protegida homens de bem de boa e forte vontade univos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade encontrareis a recompensa dessa virtude no seu próprio exercício não há alegria espiritual que ela não proporcione desde a vida presente permanecei unidos amai-vos uns aos outros segundo os preceitos de Cristo assim seja amai-vos 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 vii as Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto